O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo, gente, feitos com sobras de pão velho ou com rebarbas de pão de forma, aquelas que a gente corta aquelas rebarbinhas para utilizar só a partezinha branca do pão. Então, esse bolo aqui foi feito com pão amanhecido e eu espero que vocês gostem, tá bom? E se você ainda não for inscrito no canal, então, meu amor, pode entrar que a casa é nossa. Já entra se inscrevendo, aqui embaixo está escrito inscrever-se em vermelho. Clica ali, ativa o sininho para receber todos os dias as minhas receitas, tá bom? Não esquece de deixar like para me ajudar a divulgar o vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. E agora, meus amores, vamos a essa receita aqui que é sensacional. Vamos lá. E para a receita de hoje, meus amores, nós vamos precisar de quatro ovos, clara e gema. Vamos precisar de três colheres de sopa de manteiga ou margarina. A receita dessa manteiga eu vou deixar para vocês aqui no card e vou deixar também na descrição do vídeo, tá? É muito fácil de fazer. Vamos precisar de meia xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico, cinquenta gramas de coco ralado, mas é a gosto, se você não gostar não precisa colocar, uma caixinha de leite condensado ou se você for fazer este leite condensado caseiro, que a gente tem aqui no canal também, é uma xícara dessa aqui, olha, de trezentos ml, tá? De leite condensado, se for caseiro, se for a caixinha, é uma caixinha. Vou deixar o card desse leite condensado aqui em cima para vocês e vou deixar também na descrição do vídeo, tá? É, uma forma, vou fazer com essa redondinha, mas você pode fazer na forma que você quiser. E quatro pães, pães amanhecidos, tá? Lu, posso fazer com pão sem ser amanhecido? Pode! Lu, posso fazer com sobras de pão? Por exemplo, eu ensinei a fazer aqui um cachorro quente de pote, para vocês venderem. Então, na hora que a gente vai fazer o cachorro quente, a gente tira as bordas do pão. Então, essa receita desse pão aqui, desse bolo, dá para fazer com as bordas do pão que você tirou lá do lanche que você vai fazer o cachorro quente de pote, tá bom? Então, não tem desperdício aqui no canal que ainda é em casa. Então, vamos lá. Quatro ovos, três colheres de sopa de manteiga, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de pó goial, ops, de fermento químico, uma xícara dessa aqui, olha, se for o leite condensado caseiro e se for o leite condensado de caixinha, uma caixinha. Uma forma, quatro pães amanhecidos ou sobras de pães, tá bom? Para não ter erro. Cinquenta gramas de coco ralado, se você quiser colocar, é a gosto. Aí você fala, Lu, posso substituir o leite condensado por açúcar? Pode, aí você coloca duas xícaras de chá de açúcar, tá? E a manteiga, dá para substituir? Dá também. Pode colocar cento e cinquenta ml de óleo, tá bom? Tudo dá para substituir, gente. Então, agora, meus amores, vamos ao preparo. Então, aqui, olha, nós vamos umedecer esse pão com esses trezentos ml de leite, tá? Então, você vai jogar aqui, olha, opa, até que fique bem molhadinho. A gente vai deixar aqui para ir pegando a umidade do leite. Enquanto vai pegando a umidade aqui, o que nós vamos fazer, meus amores? Bater aqui, olha, os ovos, o leite condensado. Leite condensado sensacional, feito aqui no canal Culinária em Casa, gente. Só vocês dão uma idinha no card depois, no final da receita, que essa receita de leite condensado é top. E a gente condensado e a manteiga. E também tem a receita aqui no canal. Agora, nós vamos bater. Nós vamos bater essa mistura aqui até formar um creme, tá bom? Vamos lá. Prontinho, meus amores. Olha, já está batido e aqui também já está bem amolecido. Se a xícara de leite que você colocar no pão não for o suficiente, você coloca mais um pouquinho, tá? Olha, tem que ficar assim, bem molhadinho. E aí, nós vamos juntar essa mistura aqui. Opa, deixa eu tirar aqui para não fazer sujeito. Olha, fica molinho também. Aí, a gente vai acrescentar primeiro a farinha de trigo, mexendo aos poucos. Você fala, ah, Lu, eu já fiz esse bolo sem a farinha de trigo. Mas faz com a farinha de trigo para você ver como fica diferente. Olha aí, já colocamos toda a farinha de trigo e agora a gente vai acrescentar o pão. Mexe. Agora o coco ralado. Um pacotinho de 50 gramas, gente, é o suficiente. Fica um bolo pudim, gente, mas fica sensacional. E agora o fermento. Uma colher de sopa. Se ficar pedacinho de pão, aí você vai amassando, assim, para ele dissolver. Você pode fazer na batedeira esse bolo aqui, mas você pode fazer na mão também, viu, gente? Se tiver batedeira, pode só misturar tudo que fica top. Olha aí. Tudo bem misturadinho. Agora a gente vai colocar na forno. Prontinho, meus amores. Forno pré-aquecido a 250 graus por 10 minutinhos, tá? Nós vamos levar esse bolo por 40 minutos. Vamos lá. Olha aí, meus amores, que lindo que ficou. Agora nós vamos desenformar. Tá quentinho ainda. Aí eu vou esperar só esfriar um pouquinho para a gente experimentar. Olha a fumacinha, gente. Estão vendo aí? Ficou top, hein? Deixa eu virar. Ai, meu Deus, estou com medo de quebrar. Tá? Ficou muito, muito fofinho, muito macio. Vou só esperar esfriar um pouquinho e já volto para experimentar. Olha aí, meus amores. Aproveitei enquanto estava esfriando. Já fiz um cafezinho para a gente... Hum... Tomar com esse bolinho. Vamos lá, olha. Tá mais perto. Mas o bolo, gente, ainda está quente. O ideal desse bolo aqui é comer ele mais frio, tá? Quanto mais frio, mais gostoso. Hum... Olha aí, meus amores. Hum... Tá muito quente ainda. Tá saindo fumaça. Mas fica sensacional, gente. Espero que vocês façam. Que vocês deixem aquele like aqui para me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Vamos experimentar. E fica um bolo cremoso, gente. Olha. Tá muito quente ainda. Espera aí. Hum... Esse coquinho dentro, gente, olha, fica parecendo um mané pelado, sabe? Um bolo de aipim. A Maria tá rindo aqui. É um bolo de aipim, gente. Fica muito bom. Pode fazer. A receita é sensacional. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E agora vocês já sabem que não precisa mais jogar aquelas rebarbinhas de pães fora e nem pão velho, né? Você pode fazer esse bolo top para estar tomando aquele cafezinho aí com seus familiares e amigos. Hum... E eu vou oferecer esse bolo aqui, meus amores, para a Jaqueline de Coração de Jesus, Minas Gerais. Ela viu a minha receita de cachorro quente no pote e lá eu falo assim, gente, eu vou ensinar para vocês a não jogar essas rebarbas de pão fora. Porque a gente tem que tirar, né, as partes do pão que são as rebarbinhas, essas partes laterais do pão. Então a gente geralmente joga fora. Eu falei, não, não joga fora que eu vou ensinar vocês a fazer um bolo com aquelas rebarbas e com pão velho. Então esse aqui é o bolo, gente, e fica muito top. Façam que vocês não vão se arrepender, Jaqueline. Beijos para você, meu anjo. Beijos a todos aí, olha, de Coração de Jesus, Minas Gerais. Fiquem todos com Deus. E agora vamos à pitadinha do Evangelho. E a pitadinha do Evangelho de hoje diz assim, É Salmo 71, versículo 4. Deus meu, livra-me da mão do ímpio, das guerras do perverso e do opressor. Porque tu, ó Senhor Deus, és minha esperança, segurança minha desde a minha juventude. Amém. É Salmo 71, versículo 4 e 5. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.